Vou mostrar aqui agora como que é assentado o tijolo ecológico. Olha só, dois filetes de massa. A pedreira aqui é muito caro no dia dela. Não vale bem para ver que daí a pedreira vem embora. Tem que manter a parede sempre limpa, o tijolo de preferência meio úmido, para dar melhor resistência na parede. Depois o pó eu boto no lugar certo. É só, só estou assentando agora, depois eu boto a regra, filmar, tudo bem. Muito bom. Está bom aí? E aí 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 no tijolo agora vou acertar a régua para vocês que assistiram esse vídeo e ver como é que funciona viu que não foi usado linha nem régua a gente põe a régua por dentro porque os cantos já estão aplumados e acerta assim na verdade ele já fica certo quando assenta mas sempre tem um tijolinho aqui tem uma diferencinha então a gente acerta está zeradinho por fora por dentro também está aí uma faldinha, pedreira não quem tirou aqui a gente dá um jeito seguro é o nível para cima aqui o segredo é ficar no nível vai para a operação aqui também o segredo é o nível e assim a obra vai levantando as paredes vai levantando e aí e aí e aí Tchau, tchau.